O tão esperado junho se transformou em um dos meses de maior dor de cabeça para a empresária que da noite para o dia viu a conta do Instagram da loja dela ser invadida por um falso vendedor. Agora no dia 1º eu abri o Instagram que a gente sempre abre para fazer postagem e aí eu não tinha mais acesso, pediu uma senha, pediu a senha e eu não consegui mais entrar. Eles estão usando as minhas postagens anteriores, repostando para que o cliente ache que continua normal. E aí eles fazem postagens falando para depositar Pix. É um negócio planejado para pegar dinheiro das pessoas de todas as formas, promoções inventadas, até por meio de um esquema de um suposto investimento. Neste anúncio, o golpista diz que foi feita uma aplicação de R$ 2 mil e o retorno foi de R$ 6 mil. Pelo que eu entendi, você deposita R$ 1 mil e aí transforma magicamente em R$ 16 mil, R$ 5 mil. E as pessoas, por um momento de bobeira, enfim, caem e eles devem ser bem astutos no falar. O jeito foi avisar os clientes por telefone, por mensagens. Mesmo assim, uma pessoa passou R$ 2 mil para o estelionatário. Esse é um tipo de crime cada vez mais comum em Mato Grosso do Sul, com mais de 5 mil ocorrências só neste ano. O prejuízo vai além. A Melina contava com as redes sociais para fazer a campanha do Dia dos Namorados. É uma das melhores datas para a empresária que está no ramo de cintas modeladoras há 25 anos. O Instagram é minha maior fonte de publicação, de divulgação dessas promoções. E agora, no Dia dos Namorados, eu estou cheio de postagem, de fotos para poder fazer as campanhas, as promoções e eu não consigo. Melina já registrou o boletim de ocorrência, procurou o órgão de defesa do consumidor e está vendo uma maneira de reaver a conta. Mas com um golpista no caminho, ainda mais agora, ela tem que colocar a boca no trombone. Nesse caso, no microfone. Venham, gente! Aqui temos promoções do Dia dos Namorados, cintas modeladoras e cintas pós-cirúrgicos da marca de qualidade.